Com 15,79% das urnas apuradas em Conceição da Barra, o candidato Erivan Tavares aparece, continua aliás na liderança, com 45,59% dos votos. O candidato Mateuzinho do Povão, 32% dos votos válidos nesse momento, seguido de Toninho de Deus. Eu falei agora há pouco que a candidatura de Mateuzinho estava anulada, subjúdice, mas ele continua concorrendo os votos dele, assim como disse o candidato em toda a campanha, serão contabilizados. É a justiça que vai dizer ou não se a candidatura de Mateuzinho do Povão está correta, está dentro da lei, já que ele herdou a prefeitura de Chicão, depois que o prefeito foi cassado, se reelegeu em 2020 e agora busca uma nova reeleição. Mas está aí, 15,79% das urnas apuradas em Conceição da Barra e Erivan Tavares segue na liderança e a gente segue acompanhando. 22% agora, 22% das urnas apuradas em Conceição da Barra. Erivan Tavares, candidato do PSB, continua na liderança em todas as atualizações no município de Conceição da Barra, seguido do atual prefeito do município, Mateuzinho do Povão. 22,37% das urnas apuradas, são mais de 3 mil votos contados aqui por alto e Erivan Tavares está ainda na liderança. É pouco para dizer que o candidato vai ser eleito, porque são quase um quarto dos votos e ainda o jogo pode virar e a gente vai seguir acompanhando com você aqui na tela da TBR TV. Qualquer atualização a gente traz para você. Vamos ver se tem alguma atualização aqui agora. Continua com 22,37% e você continua ligado aqui na tela da TBR TV. TBR TV.